O aipim é um cultivo completo. Dele utilizamos tanto a parte aérea na alimentação animal, como a raiz que proporciona pratos muito saborosos. E até a rama é utilizada para a produção da próxima safra. Em São José do Sul, produtores estão contentes com a qualidade do produto e o trabalho da Emater com a classificação é fundamental para um produto de qualidade. Diz a lenda Tupi que certa vez nasceu uma indiazinha chamada Manny. Muito bonita, de pele bem clara, diferente dos outros, a menina era amada por todos. Certo dia, a indiazinha não conseguiu se levantar da rede e apesar de todos os esforços, morreu com um sorriso no rosto. Seguindo os costumes, foi enterrada na própria oca onde morava. Todos os dias, os pais da menina regavam a cova com água e lágrimas. Passado o tempo, nasceu no local uma bonita planta, com folhas viçosas e raiz escura por fora e branquinha por dentro, lembrando a pele de Manny. A mãe chamou o arbusto de Maniva, em homenagem à filha. Após os índios provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Manny veio para saciar a fome da tribo. A planta ficou conhecida também como mandioca, mistura de Manny e oca. Por ser tão útil, tornou-se símbolo de alegria e abundância para os índios. Das folhas às raízes. O aipim, como também é conhecida a mandioca, continua saciando a fome do homem. Em São José do Sul, a cultura está presente em quase todas as propriedades rurais, ocupando uma área de 270 hectares. A cultura é de fácil produção e não precisa de muitos insumos, como no caso do milho ou da soja. É uma cultura mais rústica. Ela se adapta em solos com moderada acidez, com teor menor de nutrientes. Só que tem que ter um cuidado. Por ser uma planta que exige menos nutrientes, muitas vezes o agricultor acaba não aplicando nada e pode ocorrer um esgotamento do solo. Por isso que é muito importante, antes de fazer o plantio, que o agricultor faça análise de solo na propriedade para saber o quanto de adubo precisa colocar. Porque assim ele vai garantir uma boa produtividade. Porque a mandioca, o aipim, ele responde bem à adubação. Quanto mais adubo colocar, mais ela vai produzir. E os produtores de São José do Sul estão colhendo anualmente mais de 4 mil toneladas de aipim. Pedro, como é que está a produção de aipim este ano? Este ano a safra está muito boa. Está cozinhando bem. O preço também está muito bom. Este ano está sendo comercializado 20 reais a caixa. E por enquanto não teve viado no município e o aipim continua cozinhando muito bem. É uma alternativa muito boa para o produtor porque ele, além de usar na propriedade, ele comercializa o excedente. E quando ele usa para o consumo próprio ou dos animais, na verdade gera uma economia. Pode não gerar um retorno econômico imediato. Só que o aipim, ele pode ser usado na alimentação substituindo outros alimentos que são adquiridos fora da propriedade, como é o caso do arroz, da batata. Ele pode ser usado em diversos pratos para a alimentação da família e diversos subprodutos. O aipim é uma cultura completa que pode ser consumido in natura ou processado, como no caso da farinha, do sagu e do polvilho. Produtos que pela legislação precisam ser classificados. E a Emater faz a classificação desses subprodutos da mandioca. A gente analisa segundo os padrões do Ministério da Agricultura para que esse produto seja classificado e possa estar com um certificado para poder ir até o consumidor. Isso é uma exigência legal, né? Mas além dessa exigência legal, para o consumidor, o que significa essa avaliação? Significa que o consumidor está comprando um produto com certificado de qualidade, né? Padronizado segundo as exigências do Ministério da Agricultura e significa também que ele está consumindo um produto seguro. Podemos dizer que sim. Seguindo os padrões definidos pelo Ministério da Agricultura, são analisadas a acidez, a quantidade de amido no produto e a umidade, que se for alta, pode estragar o produto antes dele chegar na mesa do consumidor. É importante que o consumidor, ao comprar um produto lá no supermercado, ele avalia a embalagem e perceba se ali tem a classificação do produto. Não vai aparecer o nome da Emater, mas vai aparecer que o produto foi classificado por alguma empresa classificadora como a nossa. E aí sim o produto sabe, o consumidor sabe que ele está comprando um produto que foi classificado, que ele foi analisado e ele está pagando por aquilo que ele está comprando. E aí E aí Tchau.